O princípio era o verbo e o verbo era Deus Tudo foi feito por ele e se ele mata se fez Vem parar o que era seu, mas de seus não receberam Porém que o aceitar se torne um filho de Deus Pois aceitando ele, tudo pode transformar Do reino de água ativa dentro do teu coração Porque o Espírito Santo é quem te revelará E você compreenderá a perfeita salvação Ele estava no mundo e o mundo não o conheceu Ele era a luz do mundo e os homens não perceberam Pregou o evangelho, garantiu os fariseus Pois em libertação, todos que ele deu Pois aceitando ele, tudo pode transformar Do reino de água ativa dentro do teu coração Porque o Espírito Santo é quem te revelará E você compreenderá a perfeita salvação E você compreenderá a perfeita salvação E você compreenderá a perfeita salvação Foi lá em Tiberiades, uma pedra ativa E você compreenderá a perfeita salvação Foi lá em Tiberiades, uma pedra ativa E você compreenderá a perfeita salvação E você compreenderá a perfeita salvação Foi lá em Tiberiades, uma pedra ativa Porque o Espírito Santo é quem te revelará E você compreenderá a perfeita salvação Foi lá em Tiberiades, uma pedra ativa E você compreenderá a perfeita salvação Foi lá em Tiberiades, uma pedra ativa E você compreenderá a perfeita salvação E agora eu vá dentro do meu coração Eu quero entre os céus, eu quero entre os caras